Doenças auto-imunes podem ter como componente causal poluição eletromagnética e radiação. O que está ativando o sistema imunológico a ponto de ocorrer uma sobrecarga e produção de auto-anticorpos? Somente poluição eletromagnética e radiação? Ou também água contaminada, alimentos geneticamente incompatíveis, focos infecciosos subclínicos, parasitas, focos dentais assintomáticos, excesso de metais tóxicos, adivindo de água, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, estresse neurocomportamental acima da capacidade do paciente gerir terreno biológico externo com uma quantidade de toxinas que geram estresse e uma fadiga de adrenal crônica. Ou seja, não só a utilização de pedras, mas a detecção e exclusão de todos os fatores causais para parar de utilizar o sistema imunológico para amortecer estresse oxidativo é a chave do sucesso da gestão de doenças auto-imunes.